E agora curtiram o Renato Teixeira Ué, Renato Teixeira? Lógico, pô O camarada aí é top de linha, entendeu? E aí, meu filho? Nós vamos falar sobre outro sistema de produção E eu com a camisa da Lusa Infelizmente rebaixada por uma falcatrua Que aconteceu aí nos campeonatos aí, mas tudo bem Também não vou falar isso É o Toyotismo Olha o nome, Toyota Repare bem que os sistemas de produção Estão ligados a nomes de empresas de automóveis Então, Toyota Esse sistema foi criado na década de 1960 Por dois engenheiros Taishun e Toyota Toyota com letra D de dado E ficou como o Toyotismo E também é chamado de Onismo Ele vai realmente modificar muitas estruturas Primeiro, ele vai falar Sobre Vai introduzir, desculpem A robotização A automação do trabalho Isso é fundamental Então, o homem vai ser substituído pela máquina Eu acho engraçado que teve gente num vídeo aí que eu fiz Que falou que os japoneses que falou que os japoneses eram de vanguarda Realmente, o desemprego estrutural está aí para isso Depois, nós temos aí E o trabalhador deixa de ter uma função só para entender de todo o processo da produção É o trabalhador multifuncional e qualificado Por isso que vários cursos Hoje as empresas exigem que o trabalhador faça inúmeros cursos Além disso, fala-se no just in time Ou seja, produção no tempo certo Sem estoques Enquanto o Fordismo ter estoques era sinal de realmente ser uma empresa grande No toyotismo não O estoque significa capital de giro parado Então, só é feito atender A produção só é feito para atender a demanda Sem excesso de peças, etc e tal E também tem o CQT Que é o controle de qualidade total As ilhas de qualidade Então, o automóvel No Fordismo, o automóvel só era verificado Toda a qualidade dele no final da produção Na Toyota não Na Toyota, na realidade A produção é verificada em cada parcela Aquela parcela, exemplo Você vai colocar ali O trabalhador vai colocar A suspensão e pneus E aí, acabou de colocar Tem alguém que vai fazer A verificação Quando o carro chega no final Da linha de produção Ele está com o seu controle de qualidade total Dificilmente terá defeitos Por isso aquela famosa lenda Que o Toyota não quebra E realmente tem uma resistência muito grande Falar em Toyota, estou vendo um aqui agora Então, filho Acompanha aí Curtindo aqui o Renato Teixeira agora tranquilo Com a camisa da Lusa E a joia De novo a mesma coisa Toca a campainha Toca sei lá o que Toca o sino Pequenino sino de Belém É nós que dá E dá licença que já era